Música Morro do Denterro de Infate Nós dos alemão vamos te divertir Porque no Denter eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Morro do Denterro de Infate Nós dos alemão vamos te divertir Porque no Denter eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música Música Morro do DT é ruim de empate Nós dos alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRM Mas eu vi aqui no morro até a bomba entre mim Não tem mole pro exército civil nem pra PM Música 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 Música